Ao nível do turismo e da cultura, vamos continuar a insistir na internacionalização do destino. Sem, contudo, deixarmos de descurar uma questão fundamental, que é a qualificação do próprio destino. Precisamos de todos os atores qualificados. Precisamos que os investidores estejam disponíveis para também fazer esta qualificação. Começamos com uma pequenina medida de qualificação do território, com a desocupação do espaço público na Vila de Óbidos. Creio uma medida que foi aceita por todos, que foi grajeada por todos. Alguns, é certo, com mais sacrifício. Foi duro, mas foi o primeiro passo para o início de uma qualificação que se quer para um destino como o destino de Óbidos. Mas precisamos muito mais do que isso. Precisamos que o território de Óbidos seja mais do que a Vila de Óbidos. Precisamos que territórios como a Lagoa, a Montanha, as Serras, a Planície, de norte a sul do Conselho, do interior ao litoral do Conselho, se consiga reinventar. E foi por isso também que, desde cedo, começámos com uma agenda no âmbito comunitário, no espaço Óbido, no designado Ativa-te. Que possamos, a partir da nossa identidade, daquilo que verdadeiramente nós somos, criar uma nova roupagem, um conjunto de produtos e serviços, que possam mostrar, efetivamente, a quem nos visita, que nós somos autênticos, que somos únicos e que, se querem viver esta experiência, emergir nesta experiência, terão de ver a Óbidos. Como de resto, estamos a iniciar um novo ano para ajudar e a liderar um projeto nacional, Portugal Books, ou Portugal Literário, onde Óbidos, a convite do turismo de Portugal, iniciou com uma rede com mais de 73 territórios de norte a sul do país, este a oeste, e inclusive a arquipélago da Madeira dos Açores, a encetar uma rede para oferecermos um novo produto turístico no mercado internacional.